Puxi, link chamando. É a Vanessa que tem informação. Qual a sua notícia? Diga lá, Vanessa. Boa tarde, Salsicha. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Mais uma vez, a pedido dos telespectadores, viemos aqui pra rua Monsenhor Kimura. Telespectadores enviaram fotos pra gente de uma situação, no mínimo, inusitada. E tá aqui do nosso ladinho, nós estamos aqui pertinho da igreja e da escola São Francisco Xavier. E a informação é essa base de concreto aqui, que o pessoal que tá passando por aqui hoje tá achando, no mínimo, curiosa, né? Ela começou a ser construída, essa base de concreto aqui. Mas o problema é que foi bem na parte da calçada, que tem o paver de acessibilidade, né? Isso incomodou e tá prejudicando, né? Algumas pessoas também. Entramos em contato com a prefeitura, que já informou pra gente que essa base de concreto, na verdade, vai ser um tótem turístico, que tá sendo instalado em vários pontos da cidade. Aqui na frente, onde tá essa base de concreto, é o Santuário Nossa Senhora de Fátima. Junto aqui com o Memorial Monsenhor Kimura. Então, realmente, aqui vai ter um tótem assim, que vai ser uma sinalização turística. O problema é que eles instalaram no local errado. A prefeitura já informou que essa base de concreto vai ser retirada do local e vai ser instalada, provavelmente, em algum espaço aqui que não prejudique esse paver de acessibilidade. Então, foi um erro, um erro aí do pessoal que veio instalar esse tótem, mas eles já informaram que isso já vai ser arrumado, vão ter que destruir, né? Vão ter que destruir o que começaram a fazer e daí vão ter que instalar ou de um lado ou de outro pra não prejudicar o paver de acessibilidade que tem aqui. Mas, aproveitando, então, essa informação é interessante, tótens de turismo estão sendo instalados por toda a cidade pra sinalizar os pontos turísticos da cidade. Aqui, que é o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, é um deles. Um lugar muito bonito, um lugar muito gostoso de se vir, de se visitar. E esse tótem vai sinalizar só aqui no local correto, né, Salsicha? Sem atrapalhar a acessibilidade dos pedestres. Não, tem hora que a gente tem que dar risada, não é? Vamos falar real? Não, não é pra gente dar risada? Ok, tá certo, tem que identificar mesmo os pontos turísticos de Maringá, mas... Quem foi lá instalar, moçada? Vocês botaram ali a base bem na onde vai passar o cego, rapaz, pra ele trombar, não é? Pra trombar? Que vergonha! Pelo amor de Deus! Quem é que deu a ordem? Porque ali, ó, o espaço que tem. Primeiro, a faixa de pedestre vem ali em direção da onde foi colocado o tótem, tá bom? Não poderia ser colocado ali, ó, perto daquela placa ali, perto da árvore, que não ia atrapalhar ninguém. Mas, primeiro que exigiram da igreja que fizesse a calçada com o pêver aí, pra o cego andar. Ok, porque eu lembro que não era essa calçada aí. Aí fizeram o padre fazer desde lá de baixo até lá em cima pra frente da escola, o pêver com o vermelho, com... Aí agora vem e mete o tótem no meio da onde o deficiente visual vai passar. Não, não, mas é... é de brincadeira, não é não? Não, não, não. Agora, o pessoal da igreja mandou mensagem pra mim no final do sábado e falou, Salsicha, vocês sempre vêm na missa aqui, tem alguma coisa errada, porque mandar não é fazer a calçada. Agora vieram a turma da prefeitura, que é um veículo da prefeitura, meteram um tótem, bem na onde vai passar o deficiente visual. Tem tanto espaço aqui, tem espaço um pouquinho mais pra cima, perto da igreja ali, que é o recuo ali, da onde tem a igreja. Mas foram lá e meteram a base de concreto. Agora a gente pediu a nota pra prefeitura, porque a gente tem que pedir a nota, toda a gente fez, que a gente fala citando alguma coisa da prefeitura. Aí a nota veio o quê? Qual é a resposta? Vão quebrar que fizeram a base do tótem no lugar errado. Não, é brincadeira, não é brincadeira, não. É brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. Então dá um alô pro pessoal da igreja aí. Vão quebrar a base de concreto, viu? Eu só não sei se eles vão levar o paver vermelhinho pra terminar ali, porque arrancaram o paver, fizeram a base e eu não sei o que fizeram com o paver. Agora tem que colocar o paver tudo de novo. Perigou eu soubar pro padre, tem que comprar o paver de novo vermelhinho, que é a sequência ali. Ei, ai. É cada uma que é só mostrando pra nós ver. Muito obrigado, Vanessa. E já tá a explicação também da turma da prefeitura. Ai, 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 ai. Só não... Ó, vem aqui comigo aqui. Vai ter que colocar um tótem desse também em frente à catedral. Não vai botar onde passa o deficiente visual. Vai ter que botar um tótem desse também lá em frente ao tempo budista. Não vai botar lá onde passa o deficiente visual. Vai ter que colocá-lo no parque do Japão. Vai ter que colocar lá na igreja, ali no Maringa Velho. Um monte de lugar, tá? Mas vão escolher o lugar certinho pro tótem. Daí fica bonitinho, né? Aí não precisa ir lá e quebrar de novo, né? Mostrar na televisão. Ai, ai. Vamos, Sarsis. Já é segunda-feira. Vamos.